Pensa na era glacial, um tempo de muito frio, com geleiras gigantescas e planícies que se estendiam até o horizonte. Essa era a época do Pleistoceno. Quem dominava esse cenário? Duas figuras imponentes, o lobo cinzento, com sua pelagem grossa que o protegia do frio, e a hiena malhada, esperta e sempre atrás de uma oportunidade. Na Europa e na Ásia, esses dois predadores viviam lado a lado, suas trilhas se cruzando na busca por comida e sobrevivência. Tanto os lobos quanto as hienas eram caçadores de primeira linha, organizados em matilhas, cada um com suas próprias estratégias e presas favoritas. Os lobos, com sua resistência incrível, conseguiam caçar animais enormes como visões e alces. As hienas, por outro lado, com suas mandíbulas fortes, se alimentavam de búfalos, zebras e gnus. Nos lobos, quem mandava era o macho alfa, o líder da matilha. Já nas hienas, a chefona era a fêmea alfa. Duas estratégias diferentes, mas com um objetivo em comum sobreviver. Quando falamos de lobos, a imagem que vem à cabeça é a do lobo cinzento, também conhecido como lobo comum. Sua pelagem é uma mistura de cinza, marrom e preto, cores que o camuflam são na mata e na neve. Pesando entre 35 e 45 quilos e com até 2 metros de comprimento, o lobo cinzento é um animal imponente. Sua arma secreta? Uma mandíbula poderosa, capaz de exercer uma pressão incrível de 300 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para esmagar ossos com facilidade. A hiena malhada, com suas manchas pretas contrastando com o pelo amarelado, pode até não ter a mesma beleza clássica do lobo. Mas por baixo dessa aparência, se esconde uma força surpreendente. As fêmeas, maiores que os machos, podem chegar a 70 quilos e 1 metro e meio de comprimento, carregando uma verdadeira armadura de músculos e ossos. Suas mandíbulas são tão fortes que conseguem abrir carcaças e devorar ossos, que outros animais nem tentam, o que garante a sobrevivência delas em lugares secos e difíceis. Força bruta. Comparando os gigantes, se colocarmos os dois frente a frente, a hiena malhada leva vantagem na força bruta. A mordida poderosa e a estrutura forte fazem dela uma oponente, e tanto para qualquer lobo cinzento. Só que o lobo cinzento compensa a falta de força física com uma resistência fora do comum, o que permite que ele persiga suas presas por longas distâncias. Na velocidade máxima, ele pode chegar a 65 quilômetros por hora, enquanto a hiena malhada chega a uns 50. Reinado do passado e do presente, o lobo cinzento. O lobo cinzento, um verdadeiro andarilho, já dominou vastas áreas do hemisfério norte. Das tundras geladas do Alasca às florestas da Europa, a presença dele moldava ecossistemas inteiros. Hoje em dia, a ação do homem o confinou a áreas menores e ele luta para preservar seu legado. Nos Estados Unidos, ele ainda resiste em estados como Alasca, Idaho e Montana. No Canadá e na Rússia, encontra refúgio em florestas e tundras. Sua capacidade de adaptação é admirável. Ele vive em planícies, gramadas, desertos e montanhas. Reis e Rainhas da Savana O Império da Hiena Malhada A savana africana, com suas cores vibrantes, é o reino da hiena malhada. Do Senegal à África do Sul, esses animais astutos prosperam em grupos complexos. Os clãs, liderados por fêmeas dominantes. A organização social delas, baseada em hierarquia e cooperação, garante o acesso à comida e à defesa do território. Cada clã, com seus 5 a 80 indivíduos, ocupa um território que pode ter quilômetros de extensão, marcado por cheiros e constantemente patrulhado. A vida em comunidade é essencial para a sobrevivência delas, permitindo que enfrentem rivais e aproveitem ao máximo os recursos da savana. Seja na vastidão gelada ou nas florestas silenciosas, o lobo cinzento é um caçador estratégico e implacável. Sua dieta, totalmente baseada em carne, exige inteligência e trabalho em equipe para abater presas que muitas vezes são maiores que ele. Alces, veados, caribus e até mesmo bisões e bois almiscarados fazem parte do seu cardápio, o que mostra a coragem e a força desses predadores. A tática usual é a perseguição paciente, levando a presa à exaustão. A investida final é um ataque coordenado, com mordidas certeiras em pontos vitais, derrubando o animal e garantindo a refeição da matilha. Mas eles também se alimentam de animais menores, como lebres e roedores, mostrando que se adaptam a diferentes fontes de alimento. Na savana africana, a hiena malhada se destaca como um dos predadores mais versáteis e oportunistas. Sua dieta, que inclui de tudo um pouco, reflete a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e situações. Apesar de serem frequentemente retratadas como carniceiras, as hienas malhadas são caçadoras de mão cheia. Em grupos de dois a cinco indivíduos, elas abatem zebras, guinus, gazelas e outros animais com cascos, usando táticas de emboscada e perseguição. Com suas mandíbulas poderosas e dentes afiados, elas trituram ossos e devoram carcaças que outros animais ignoram, aproveitando ao máximo o alimento disponível. Para completar o cardápio, elas também comem frutas, ovos, insetos e até carniça, mostrando uma natureza prática e adaptável. Em uma luta hipotética entre lobos cinzentos e hienas malhadas, as estratégias de caça seriam cruciais. Os lobos cinzentos, com sua resistência e trabalho em equipe, teriam vantagem em perseguições longas, cansando a presa até a exaustão. As hienas malhadas, com sua força bruta e mordidas poderosas, se destacariam em ataques rápidos e letais, aproveitando a vulnerabilidade da presa. O trabalho em equipe impecável dos lobos cinzentos e sua inteligência social poderiam superar a força individual das hienas malhadas em um confronto demorado. Laços de família A matilha do lobo cinzento No mundo selvagem, a união faz a força e os lobos cinzentos levam isso a sério. Suas matilhas, com até 30 indivíduos, são verdadeiras famílias, unidas por laços de sangue e uma lealdade inabalável. No topo da hierarquia, o casal alfa, macho e fêmea lidera o grupo, tomando as decisões importantes para a sobrevivência da matilha. A comunicação é essencial nesse sistema social complexo. Uivos, latidos, grunhidos e até a linguagem corporal transmitem mensagens claras, mantendo a união e a organização do grupo. A fêmea alfa, Após uma gestação de cerca de sessenta e três dias, dá à luz uma ninhada de quatro a seis filhotes, que serão cuidados por todos os membros da matilha. Poder feminino O reinado das hienas malhadas Nas savanas africanas, as hienas malhadas desafiam as regras do mundo animal com sua estrutura social matriarcal. Seus clãs, com até oitenta indivíduos, são governados por fêmeas dominantes, que têm poder absoluto sobre os machos. A hierarquia é rígida e baseada no parentesco, com as fêmeas descendentes diretas da matriarca, ocupando os cargos mais altos. Os machos, geralmente menores e menos agressivos, ocupam posições inferiores e migram para outros clãs quando atingem a maturidade sexual. A comunicação, fundamental para manter a ordem social, acontece por meio de sons complexos, expressões faciais e marcação de território com cheiro. Estratégias de sobrevivência garantindo o futuro A perpetuação da espécie é o objetivo principal de qualquer ser vivo e lobos cinzentos e hienas malhadas desenvolveram estratégias diferentes para garantir a sobrevivência de seus filhotes. Os lobos cinzentos, com sua estrutura familiar unida, apostam no cuidado coletivo dos filhotes. Todos os membros da matilha contribuem para a proteção, alimentação e educação dos jovens lobos, garantindo que eles cresçam fortes e preparados para os desafios da vida selvagem. As hienas malhadas, por sua vez, confiam na força e na agressividade das fêmeas para proteger seus filhotes. O leite altamente nutritivo produzido pelas mães permite que os filhotes se desenvolvam rapidamente e se tornem independentes em poucos meses. Em terreno neutro Encontro inusitado Imaginar um confronto entre um lobo cinzento e uma hiena malhada é como juntar peças de quebra-cabeças diferentes. Se esses dois predadores, separados por continentes, se encontrassem em um território neutro, quem venceria? Em uma luta individual, a hiena malhada, com sua mordida poderosa e corpo robusto, teria vantagem. Sua agressividade natural e capacidade de rasgar carne e ossos representariam um desafio enorme para o lobo cinzento. Mas o lobo cinzento não seria presa fácil. Sua inteligência, agilidade e mordidas precisas em pontos vitais poderiam compensar a desvantagem física em uma luta longa. A resistência do lobo cinzento também seria crucial. Quem leva a melhor? Essa é a pergunta de um milhão de reais. Definir um vencedor absoluto nesse confronto imaginário é complicado. Vários fatores, além da força física e da ferocidade, influenciariam o resultado final. O ambiente da luta seria fundamental. Em um terreno aberto, a velocidade e a habilidade do lobo cinzento seriam vantagens e tanto. Já em um ambiente fechado, com muita vegetação, a força bruta e a capacidade de se mover em meio a obstáculos dariam a vitória à hiena malhada. Lobos cinzentos, acostumados a caçar e se defender em matilha, poderiam coordenar ataques eficientes contra uma hiena malhada sozinha. Por outro lado, um grupo de hienas malhadas, com sua hierarquia social bem definida e agressividade coletiva, representaria uma ameaça séria até para uma matilha de lobos cinzentos experiente. Nossa aventura explorou as diferenças entre o lobo cinzento e a hiena malhada, dois predadores incríveis com características únicas, cada um adaptado ao seu habitat. O lobo cinzento, ágil, inteligente e resistente, é uma força da natureza. Suas táticas de caça, que envolvem perseguição persistente e ataques coordenados, mostram como a estratégia de matilha é eficiente. A hiena malhada, por sua vez, exibe uma combinação de força bruta e resistência raramente vista. Suas mandíbulas, capazes de triturar ossos facilmente, junto com uma hierarquia social matriarcal e bem estruturada, fazem da hiena malhada uma adversária e tanto. Ela não só enfrenta competidores como leões em seu habitat natural, como também usa uma inteligência social comparável à de alguns primatas para manter a união dentro do seu clã. Em termos de comportamento social, ambos os animais são fascinantes. Os lobos vivem em uma hierarquia social clara, onde cada membro da matilha tem um papel importante, da caça à criação dos filhotes. Para saber quem venceria uma luta entre um lobo cinzento e uma hiena malhada, temos que levar em conta um monte de fatores, como as capacidades físicas, o comportamento e o apoio do grupo. Sozinha, a hiena malhada pode ter vantagem por causa da mordida mais forte e do tamanho maior. Mas a inteligência e a capacidade dos lobos de criar estratégias complexas durante a caça podem dar a eles uma chance de superar as desvantagens físicas em uma luta em grupo. O lugar da luta também é muito importante. Em áreas abertas, os lobos poderiam usar sua resistência para cansar a hiena. Em um lugar fechado, como uma floresta, a hiena poderia usar sua força e agilidade para pegar o lobo de surpresa. Então, não dá para dizer quem venceria sem pensar em outros detalhes, como o número de animais envolvidos, o tipo de terreno e as condições físicas de cada um na hora da luta. Para concluir, apesar de a hiena malhada parecer ter vantagem em uma briga individual, os lobos cinzentos, com sua capacidade de trabalhar em equipe e usar táticas de caça complexas, poderiam virar o jogo em uma luta em grupo.